Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo demonstrou interesse e já iniciou contatos para contratar o atacante Edgar Júnior, ex-Bahia e atualmente no Vvar em Nagasaki, da segunda divisão do Japão. O jogador de 32 anos já teve seu nome aprovado pelo técnico Luiz Castro para 2023. O Botafogo busca um atacante para servir como alternativa a Tiquinho Soares, mas a negociação é considerada difícil por conta dos valores. Segundo o jornalista Tiago Franklin, Vvar em Nagasaki, pediu cerca de um milhão de reais para liberar o jogador. Edgar Júnior tem contrato até dezembro deste ano com o Vvar em Nagasaki e na temporada passada, marcou 12 gols em 41 jogos. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.